A Paz da Senhora Igreja Pela razão de estar aqui Representando as mulheres Estou muito feliz de estar Cadê as meninas dessa casa? Estou muito feliz de estar aqui O pastor Mac hoje me ligou E ele me ligou e falou assim Filha, você está sentada? Eu falei, meu Deus, já é um problema Já é alguma bomba para resolver Eu falei, pastor, estou, pode falar Ele falou, então prega hoje à noite Eu, ainda bem que estou sentada E ainda bem que estou sentada Gente, é um peso Uma responsabilidade Mas também uma alegria de estar servindo A minha própria casa Com a palavra do Senhor A noiva de Cristo Ai, gente, é só alegria Você pode ir abrindo a sua Bíblia aí No primeiro livro das crônicas No capítulo 14 Jesus é bom Jesus é bom Quantos estão aqui Feliz pelo que o Senhor Ainda vai fazer Nesses dias Eu creio Que o Senhor vai fazer Milagres no nosso meio Primeiro livro das crônicas Capítulo 14 Do verso 8 Ao verso 17 A minha versão é a versão NVI Nova versão internacional Quantos acharam Digam amém Amém A epígrafe do texto Diz assim Na minha Bíblia Davi derrota os filisteus Quando os filisteus Fizeram Ficaram sabendo Que Davi tinha sido Ungido Rei de todo Israel Foram com todo o exército Prendê-lo Mas Davi Sob disso E saiu Para enfrentá-los Tendo os filisteus Invadido O vale de Refaim Davi Perguntou a Deus Devo atacar Os filisteus? Tu Os entregarás Nas minhas mãos? E o Senhor Lhe respondeu Vá E eu Entregarei Nas suas mãos Então Davi E seus soldados Foram a Baal Perazim E Davi Os derrotou E disse Assim como as águas De uma enchente Causam destruição Pelas minhas mãos Deus Destruiu Os meus inimigos E aquele lugar E aquele lugar Passou a ser chamado De Baal Perazim Que quer dizer O Senhor que destrói Ou o Senhor que intervém Verso 12 Como os filisteus Haviam abandonado Os seus ídolos Ali Davi Ordenou Que fossem Queimados Queime os ídolos Essa noite O Senhor está dizendo Os filisteus Voltaram a atacar O vale De novo Davi Consultou A Deus Que lhe respondeu Agora não ataque Pela frente Mas dê a volta Por trás deles E os ataque Em frente Das amoreiras Assim que você Ouvir o som De passos Por cima Das amoreiras Saia Para o combate Pois este É o sinal De que Deus Saiu A sua frente Para ferir O exército Filisteu E Davi Fez Como Deus Lhe tinha Ordenado E eles Derrotaram O exército Filisteu Por todo o caminho Desde Gibeon Até Jezer Assim A fama De Davi Se espalhou Por todas As terras E o Senhor Fez Com que Todas as Nações O temesse Aleluia Louvado Seja o Senhor Aleluia Glória a Deus Queridos A nossa igreja Vai fazer uma viagem Com os nossos pastores Para Israel Quantos querem ir para Israel? Gente É o meu sonho Da vida Ir para Israel Eu até falei Para o Caio Olha Quando a gente for Não é se É quando Nós vamos Quem crê Quando nós formos Eu acho Eu nem vou dar conta De fazer os passeios Toda hora Eu vou cair De choro Gente Que é o sonho Em Israel E eu quero muito Israel Já fica aí Se alguém quiser Me abençoar Amém? Tá bom Então Israel é um sonho Porque é o cenário De todas essas histórias Que nós ouvimos É o cenário De tudo isso Que nós contamos A nossa história De fé Começa lá E eu não fui Até agora Mas Eu tenho alguns amigos Que já foram a Israel E todos eles contam Que Quando você chega Para perguntar Para um judeu Sobre o rei Davi Eles incham o peito Para falar O maior rei de Israel O judeu É muito orgulhoso Do rei Davi O judeu Tem o orgulho Da história E do reinado Do rei Davi Ele era um valente Ele era Um rei sábio Um rei fiel Um rei bom Ele foi considerado O maior rei De Israel Mas o maior rei De Israel Ele teve uma história E uma história Muito linda Com o Senhor Ele não começou Do nada Foi de repente Igual nossos pastores Costumam dizer Não foi do nada Foi de repente Ele tem uma história Com o Senhor Eu tenho uma história Com Deus Você tem uma história Com o Senhor E aquele rei Um dia foi menino Deus achou ele Lá de trás Das malhadas Esquecido Pela família O menor Da casa Cuidando de ovelhas Pastor Mas Davi Estava Disponível Para o Senhor Davi Tinha o coração Em Deus E esse tempo De anonimato Esse tempo Escondido Atrás das malhadas Não foi um tempo Ocioso Não foi um tempo De desperdício Aproximadamente Entre 15 e 18 anos Foi o tempo Que Davi Levou Para assumir Definitivamente O trono De Israel Depois da sua unção E antes disso Ele já vinha cultivando Um relacionamento Com Deus Ele recebeu Uma promessa Mas para ele Mais importante Do que a promessa Era quem prometeu E eu quero dizer Para você Quantos acreditam Que Deus tem promessas Para realizar Na tua vida Cultive relacionamento Com quem te prometeu Porque maior Que a promessa É quem te prometeu Maior do que a palavra Que você recebeu Um dia É quem está Por trás Dessa palavra Ele é mais importante Ele é a própria promessa E foi isso Que fez a diferença Na vida de Davi E é isso Que faz a diferença Na minha E na sua vida O tempo Entre a realização Da promessa Entre a promessa E a realização Da promessa O cumprimento Da promessa É o tempo Que a gente Desenvolve relacionamento É o tempo Que a gente Se prepara Porque Deus Não chama Ninguém despreparado Não é do nada Foi de repente Não é do nada É de repente Enquanto ninguém Te vê Você se prepara Você ora Você cultiva Relacionamento Porque você não Precisa ser conhecido Pelo homem Você precisa ser Conhecido por Deus Porque quando Deus Te conhece Ele te tira do anonimato E te põe onde ninguém Nunca imaginou Desenvolva Relacionamento Com quem Te prometeu Ei E foi isso Que Davi fez Durante esse tempo De anonimato Samuel chega Ela abrange ele Ainda demora Entre 15 e 18 anos E o que que ele faz Durante esse tempo Reclama Duvida Às vezes nós somos Tentados Né Duvidar Nós somos tentados A falar Será que vai acontecer Já está demorando Tanto São 15 São 18 anos São 20 30 Abraão 30 anos E o que nós fazemos Durante o tempo Da espera Da promessa O que você faz Enquanto espera Talvez você recebeu Uma palavra Você tem uma promessa Recebeu algo de Deus São promessas de cura Promessas de libertação Meu marido Minha cura Meu casamento Está demorando Tanto Senhor O que você faz Enquanto espera Você se prepara Você se prepara Porque a gente Quer casar Mas a gente Está preparado Para ser esposa Você quer casar Mas você está preparado Para ser marido Também tem um escondido Que a gente faz Enquanto espera Se prepara Ou sai deitando Com todo mundo Ou sai fazendo As coisas Que todo mundo Está fazendo Não entre nessa De fazer tudo Que os outros Estão fazendo Se prepare Se guarde Sele Pelaquele Que te prometeu Seja fiel Vale a pena Ser fiel Porque aquele Que prometeu É fiel Seja fiel O que você faz No tempo da espera O Senhor prometeu Tantas coisas Mas está estudando Deus falou Que eu ia ser um médico Tá, mas está estudando Eita Deus te viu Fala Você é um grande músculo Você é um grande cantor Está estudando O que está fazendo Enquanto você espera O cumprimento da promessa Davi estava lá Compondo o salmo Davi estava lá Apacentando ovelha Davi estava lá Fazendo oração Davi estava cultivando Relacionamento Meu Deus Davi não venceu Golias Naquela batalha Contra Golias Engraçado, né? Mas Davi venceu Golias Enquanto ele lutava Com o urso Com o leão Enquanto ele cuidava Das ovelhas E acreditava Que Deus era aquele Que podia salvar Que podia libertar Era aquele Que protegia ele E o seu rebanho Foi ali que Davi Começou a vencer Golias Ei, você começa Vencendo pequenas batalhas Até chegar na grande Ame mais quem prometeu Do que a promessa Desenvolva relacionamento Isso determinou muito A respeito do sucesso E das vitórias de Davi E isso vai determinar Muita coisa a respeito Das batalhas Que vamos lutar Isso vai dizer muito Sobre o nosso futuro E é interessante que Nessa época de Davi No contexto histórico De Davi O inimigo daquela época Eram os filisteus Você vê que antes dele Assumir o trono O inimigo do povo de Israel Já eram os filisteus Ele era aquele inimigo Daquela temporada Era o inimigo do povo Naquela estação Os filisteus eram Os inimigos de Deus Dos filhos de Deus Naquele momento E aqui Davi Está assumindo O trono de Israel E quando Davi Ele assume O trono Os filisteus Ficam sabendo E o que a gente leu No texto ele diz Os filisteus Ficaram sabendo E se levantaram Para atacar Davi ficou sabendo Querido Deixa eu te dizer Uma coisa Quando você se posiciona Em Deus O inimigo Se levanta Nosso pastor Ele fala uma frase Se você está Se nada acontecer Na tua vida Provavelmente você está Indo na direção Do diabo Né Quando a gente Assume posição Do nosso chamado Quando nós Assumimos a nossa Posição de quem somos Quando nós estamos No lugar Que deveríamos estar Vai ter resistência Nem todo mundo Vai gostar de você Nem todo mundo Vai te aprovar Nem todo mundo Vai dizer Era pra estar ali Não Tem muita gente Que fala Não Eu não acho Que é isso tudo Tem muita gente Que diz Não, não quero Não vai derrubar Não, não vai dar em nada Mas eu quero te dizer Uma coisa Você não precisa Temer a voz do inimigo Você não precisa De aprovação do homem Porque se você Tem um coração em Deus Ele te acha Atrás das malhadas Ninguém precisa Te tirar de lá Você não deve Nada Pra ninguém E nem precisa Da aprovação do homem Tenha o coração Em Deus Que isso é suficiente Isso é suficiente Eu vou falar Sobre o inimigo Mas não é dando Ênfase a ele Não é dando Poder e autoridade Pra ele É te dando Consciência De que ele existe Mas que se você Tiver o coração Em Deus Você e Deus É maioria Você e Deus Vale mais do que O exército inteiro Aleluia Eu estou sentindo Deus aqui Ô glória Você não tem que ficar Com medo do diabo Não Porque a palavra Do Senhor Diz aquele Que é de Deus O maligno Não toca Mas aí você tem Que fazer uma pergunta Eu sou de Deus Você não precisa Ter medo do inimigo Mas você precisa Estar do lado certo E Davi sabia Que estava do lado certo Davi sabia Que estava Do lado certo E não tem problema Se os filisteus Se levantam Não tem problema Se o inimigo Está furioso Não tem problema Se não gosta Se não aprova Quando alguém Descobre Quem é Deus E assume Esse lugar É o diabo Que tem medo De quem você pode Devia se tornar Em Deus É por isso Que ele se levanta Ele tem medo De quem você Vai se tornar Em Deus Sabe por quê? Porque ele sabe Que pouco tempo Lhe resta Deixa eu te falar O fim da história Dele já está decretado Ele já perdeu E sabe qual é O fim da nossa história? Mais que vencedores Em Cristo Jesus Ô glória É por isso Que ele se levanta Porque ele tem medo De quando você Descobrir Quem você é Em Deus Ele teme Alguém que sabe Quem é em Deus Você precisa descobrir Quem você é em Deus E você descobre isso No relacionamento Desenvolvendo Desenvolvendo relacionamento Como Davi desenvolveu Durante toda a sua vida E pode um exército Se levantar Um homem de joelhos Diante de Deus Vale mais do que O mundo inteiro Aleluia E foi isso Que Deus viu Em Davi Alguém Dependente Porque Davi Ele era rei Ele já tinha ganhado Várias batalhas Ele já era conhecido Ele já estava No anonimato Mas estava Batalhando por aí Gente Estava treinando Aí as batalhas dele Aí ele assume o trono Os filisteus ficam sabendo Se levanta E aí a Bíblia diz Davi fica sabendo Se arruma Arruma o seu exército E sai Ele arruma Ele fala Bora Levantando todo mundo Arruma aí Bota a espada aí Bota o escudo aí Bora batalhar Só que a Bíblia vai dizer Que ele sai Mas antes Verso 10 Davi perguntou A Deus Sabe o que que é isso? É um homem que É rei Já venceu batalha Sabe quem é Mas reconhece Que nada pode Nada tem Sem Deus Você pode ter Muito dinheiro Muito seguidor Muita influência Você pode ser Muito habilidoso Muito bom Mas sem Deus Jesus diz João capítulo 15 Sem mim Nada 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 E ele reconhece É isso que Deus Vem Davi Porque ele cultivou Lá no secreto Depender de Deus Ele rasgou Gente Quem é que rasga um osso? Quem é que mata um leão? Gente Ele era um menino Ele podia matar um leão Um osso Pela força dele Um adolescente Ele sabia que aquilo Não era dele Vinha de Deus Nossa Eu sei que eu posso cantar Posso pregar Posso fazer o que for Mas sem Deus Não acontece nada Posso saber Bíblia Posso saber tocar Posso saber cantar Posso saber gerir empresa Posso saber Fazer mil cursos de família Mas se eu não tiver Deus E Davi Um homem que já era rei Já tinha vencido tantas batalhas Ele se humilha e fala Eu tenho um exército Eu sou o rei de todo Israel Mas eu reconheço Que sem o Senhor Não vai rolar Eu reconheço Que sem o Senhor Não vai dar Eu reconheço Que por mais que eu tenha habilidades É dinheiro Influência Sem Deus Não dá Sem Deus Eu não consigo E Davi ora Eu falo Senhor Eu já venci tantas batalhas Eu sou o rei Eu sou o homem mais poderoso De Israel Eu sou um homem tão grande Mas eu quero ser pequenininho Na sua presença Senhor Eu devo ir Eu devo atacar E Deus disse Vai Vai que eu vou te dar vitória Vai Pode ir Que eu vou te dar vitória Vai Pode ir Porque você é dependente De mim O que a gente faz Quando o levante vem A gente vai pra dependência Ou a gente vai pro Twitter Ou a gente Fica querendo postar Lá no Instagram Direto Glória A gente começa assim Tem gente Que faz isso Deus está vendo Vai pro joelho Irmão Não sei vocês Mas eu cresci Na Assembleia de Deus Sou filha do pastor Da Assembleia E no ciclo de oração Não parece né irmão Mas eu sou uma irmã Do TOC Do COC 2.0 E aí eu cresci No ciclo de oração E no ciclo de oração A gente cantava Uma musiquinha Que dizia assim Conta pra Jesus Onde é a sua dor Ele é o remédio Confia no Senhor Tá com algum problema? Conta pra Jesus Tá com alguma dificuldade? Conta pra Jesus Se levantou? Conta pra Jesus Vai pro joelho Vai pro joelho Porque a nossa luta Não é contra a carne Nem contra o sangue Mas contra principados E potestades E dominadores do mal Nas regiões celestiais E o apóstolo Paulo Ainda diz mais As nossas armas São espirituais Poderosas de Deus Elas não são carnais Lute com as armas Que Deus te deu Vá pra oração Conta pro joelho Tá triste? Tá desesperado? Tá desanimado? Se levantou o inimigo Vai pra oração Da glória Vai pra dependência Reconhece que é Deus Que vai te dar vitória Que é Deus Que te liberta Que é Deus Quem te justifica Romanos capítulo 8 Diz Quem tentará A acusação Contra o escolhido De Deus É Ele Quem te justifica É Ele Que te conhece É Ele Que te sonda Você não precisa Provar nada Vai pra dependência Ora lá vai É Sire Glória É o nome do Senhor Glória É o nome do Senhor Glória É o nome do Senhor Para de ligar Pra sua amiga Que às vezes nem é tua amiga Deixa eu te contar Amiga Porque eu não estou bem Eita Falei Quando tiver Com problema Desliga Esse celular Gente É um conselho Desliga Desliga Conta pra Jesus Vai pro joelho Corre O problema É que a gente Acha que a gente Consegue resolver Tudo na força Do nosso braço Não é assim não Gente Não é assim não A gente ainda Precisa Valorizar os rudimentos Da nossa fé Que é a oração Conta pra Deus Vai pro joelho E esse foi o primeiro desafio De Davi como governante Davi podia ter aceitado Como um desafio pessoal Ele podia ter dito Ah isso aí É a afronta dos filisteus Então eu vou provar pra eles Que eu sou o rei mesmo Que eu sou poderoso mesmo Que eu sou top mesmo Que eu consigo mesmo Porque eu sou Ele podia achar Que os filisteus Estavam testando A capacidade dele Como rei Como autoridade Como soldado Como guerreiro Para de tentar provar Alguma coisa pros outros Precisa não Deixa se estribuchar pra lá Não saia Do lugar da dependência Vocês gostam Davi se preparou também Ele reuniu o exército Mas ele não foi Antes de orar Ele preparou os carros Pra batalha Mas antes foi Perguntar pra Deus Porque foi ele mesmo Que escreveu o salmo 20 Ele diz Uns confiam em carros Outros em cavalos Mas nós Faremos menção Do nosso Deus Esse homem confiava E ele ainda ensinou O filho dele Provérbios capítulo 21 Diz Porque o cavalo Se prepara para a batalha Mas a vitória Vem do Senhor Aleluia Ele ainda ensinou O próprio filho Oh glória Que exemplo Que influência E aí ele vai pra batalha E a luta Vai acontecer num vale Se tinha alguém Que conhecia de vale Era Davi Né Davi conhecia os vales Se tinha um homem Que conhecia vale Era ele Ele escreveu o salmo 23 Porque diz Ainda que eu andasse Pelo vale Da sombra da morte Eu não temeria Mal algum Porque tu Estás comigo Aleluia Pertinho desse lugar aqui Vale de Refaim Onde eles estavam batalhando Era caminho Pro vale de Elá E no vale de Elá Davi havia vencido Golias Davi com certeza Era um homem Que colecionava Histórias Com Deus Ele com certeza Deve ter se lembrado Do que ele mesmo Escreveu Do que ele mesmo Viveu com o Senhor Se eu vencer Se eu vencer Num vale Uma vez Eu vou vencer Outra vez Se eu vi Deus Intervir Num vale Várias vezes Deus vai intervir Outra vez Deus vai intervir Mais uma vez Deus ele dá Vitória No vale Davi sabia Deus ele pode Me dar vitória No vale Na montanha No seco No molhado No alto No baixo Eu sei Que ele pode Me dar vitória Porque eu já vi Uma vez E eu sei Que ele vai fazer Outra vez Quantos vales Deus já não te tirou De quantos vales Deus já não te tirou Quantas vezes mais Ele não pode Te tirar Você pode estar Num vale Escuro e frio Mas lembre-se Dos outros vales Que ele já tirou E ele pode tirar Você mais uma vez Lembra 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 dos vales Que ele te tirou E reconheça Que só ele é Deus Só ele é Deus Da onde Deus te tirou Como ele mudou Tua história Como você foi chegar Como você fez Para chegar até aqui Ele sabe Você sabe E ele pode fazer Infinitamente mais Reconheça Que ele é Deus Hoje E sempre Na tua história Aleluia Ei Lembre-se Da vitória Das vitórias Que você já venceu Com o Senhor Lembre-se Da vitória Das vitórias Davi sabia Que só precisava De uma coisa Para vencer Deus E nós nos tornamos Mais fortes Em Deus A cada batalha Que vencemos Com ele As lutas As batalhas Não são Para nos matar Não, não, não São para nos fortalecer Quanto mais batalha Mais certeza Mais autoridade Deus está te dando Autoridade Sobre algumas batalhas Na tua vida É autoridade É respaldo Aleluia E seguindo a nossa história Davi vence Davi vence Ele diz Pelas minhas mãos O Senhor destruiu Os meus inimigos Não é Ele se exaltando Mas é ele reconhecendo Que Deus fez algo Através da vida dele Existe muita coisa Que Deus vai fazer Através das tuas mãos Deus vai fazer Muita coisa Através da tua vida Deus vai dar vitória Para outras pessoas E na tua casa mesmo Através de você Você é resposta Para esse tempo Você é resposta Para a tua casa Você é resposta Para a Goiânia Você é resposta Para o Brasil E as nações Quem quer Diga glória a Deus Glória a Deus Através das minhas mãos Ele disse Deus vai usar você A tua voz O teu dom O teu talento Para destruir As obras do diabo E aí ele O texto começa dizendo O texto prossegue dizendo O 12 Como os filisteus Haviam abandonado os ídolos Eles foram tão derrotados Gente Que eles saíram correndo E deixaram tudo para trás E aí Os filisteus Eles abandonaram os ídolos ali Sabe o que isso representa? Nenhum Deus É mais poderoso Do que o nosso Deus Só o Senhor é 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 Deus O nosso Deus Não é Deus de homens Não é Deus de barro Não é Deus Feito por mãos humanas Ele está Antes Da formação do mundo Ele é Ele é Não há ninguém Igual ao nosso Deus E a gente E a gente fala muito isso Mas você precisa começar A acreditar no que você fala Você crê mesmo que Deus É poderoso na tua vida? Ou você só crê Só para ouvir Para dizer que crê Você precisa começar a acreditar Para a sua vida Que só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Na tua vida Na tua história Diga Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus E esse ato de sair correndo E deixar os ídolos É dizer Só o Senhor é Deus Porque esses ídolos aí Gente Ficou para trás Não fez nada Não tem poder nenhum E Davi ordena Que todos eles Fossem queimados Quer vencer batalhas? Começa a queimar os ídolos Do seu coração Porque Davi tinha um coração Inteiramente No lugar certo Em Deus O que ocupa o seu coração? Isso é um ídolo O que rouba o lugar de Deus Na tua vida? Isso é um ídolo E o Senhor está dizendo Queime os ídolos Nessa noite Queime os ídolos Queime os ídolos Nossa família é muito importante Muito Nós amamos Honramos Respeitamos Zelamos Cuidamos Mas ela nunca pode ser Mais importante do que Deus O nosso dinheiro é importante Serve a um propósito Mas ele não pode ser Mais importante Do que a tua busca Por Deus Busque mais a Deus Do que o dinheiro Busque a sabedoria E as fortunas O dinheiro te perseguirá Vai ler provérbios Você vai entender Busque a sabedoria Busque o Senhor E as riquezas Que correm atrás de você Pare de colocar No seu coração Coisas que ocupem O lugar de Deus Queime os ídolos Queime Só que o verso 13 Diz uma coisa Muito interessante Os filisteus voltam Os filisteus Eles voltam A atacar Você já Teve alguma coisa Insistente na tua vida Um inimigo insistente Eu não estou falando De pessoas Tua luta não é Contra pessoas Mas já teve uma situação Insistente na tua vida Que você fala Vem si Amanhã ela bate Na porta de novo Davi também Tinha um inimigo insistente Qual o inimigo insistente Da sua vida Que volta e meia Ele resolve Falar Oi querida Sumida E sabe de uma coisa Não é porque você luta A mesma guerra Mais de uma vez Que te desqualifica Como um guerreiro Não Mais uma vez Quanto mais batalhas É mais respaldo É mais autoridade É mais autoridade Isso te torna Mais temido Pelo inimigo Se o inimigo insiste E te derrubar Mais uma vez É porque você É uma ameaça Pra ele Oh meu Deus Sabe tem coisas Que levam um processo Até serem vencidas Na nossa vida A depressão Alguns vícios Mas sabe de uma coisa Você não pode baixar a guarda Você não pode parar De lutar E não pode parar E não pode nunca Sair do lugar Da dependência De Deus Você vai vencer Isso na oração Você vai vencer Isso no jejum Você vai vencer Isso com a palavra De Deus Você vai vencer E se precisar De ajuda Você vai vencer Na autoridade Do nome Do Senhor Você vai vencer Só não desista Não entregue Não baixe A guarda Não saia Da dependência E tem muita gente Fugirá de vós Porque muita gente Porque muita gente gosta De usar Davi Como subterfúgio Para fazer tudo que é errado Mas Davi O homem segundo O coração de Deus Se ele errou Se ele adulterou Quem sou eu Querido Abra sua Bíblia Em 1º Reis Capítulo 15 Verso 5 E faz assim Risca assim Com a caneta vermelha 1º Reis Capítulo 15 5 Diz assim Pois Davi Fez o que o Senhor Aprovava E não se desviou E não deixou De obedecer A nenhum dos Mandamentos do Senhor Durante todos os dias Da sua vida Exceto No caso de oria Urias Uitita O padrão de Davi Era santidade E retidão Aconteceu Um erro E aí eu te pergunto O pecado é Uma falha no sistema Ou ele é um aplicativo Instalado É você quem escolhe Até aqui O Senhor falou O padrão dele Era santidade E retidão Ele desviou É diferente De alguém Que vive desviando Não é isso Não é isso Eu sei que existem Coisas difíceis De vencer Mas não desista Do padrão de santidade E retidão Que o Senhor Te chama pra viver Não desista Porque você vai vencer Se for fiel Ora lá vai A palavra do Senhor O Senhor diz Ao fiel Ele se revela Fiel Porque se ele já é fiel Eu sendo infiel Quanto mais eu sendo fiel Esse é o padrão de Deus Então vamos voltar pra história Só Só pra ficar claro Vamos lá E os filisteus voltaram A atacar no vale E Davi voltou A atacar também Só que O que ele fez? De novo Davi consultou Uau Gente Isso aqui é incrível De novo Davi consultou Uau Ou consultou A Deus Era o mesmo inimigo No mesmo local A mesma batalha A mesma coisa O mesmo preset Mudou nada Acho que nem a roupa Não mudou Tá todo mundo sangrando ainda Cheio de sangue Mudou nada Tinha que acabar de vencer Tava dando um respiro Assim fundo Volta a atacar Mesmo padrão Mesmo inimigo Mesmo local Nunca subestime o inimigo Querido Você recebeu Uma palavra de Deus Antes Ore Amanhã de novo Se o inimigo voltar Não use a mesma estratégia Não é que Deus mudou Deus errou Mas Deus Ele conhece Pode te dar uma roda Diferente Uma estratégia mais poderosa Mais graça Mais poder Mais autoridade Não saia do lugar Da dependência Ore todas as vezes Tudo que você for fazer Apresente ao Senhor Não é isso que diz lá em provérbios O filho de Davi Não nos ensina Tudo que você for fazer Consagre ao Senhor E os seus planos vão dar Certo Não saia de casa Sem orar Não faça negócio Sem orar O Senhor me mostra Uma palavra bem grande Assim Empresarial E ele fala E ele fala para empresários Não feche esse contrato Antes de orar O Senhor Não faça isso Sem falar com o Senhor Antes Ora lá vai Não faça nada Antes de orar Ah, mas é o mesmo amigo É o mesmo lugar É o mesmo contrato Não faça nada Antes de orar Em tudo Orem Em todo o tempo Orem Com toda oração E súplica E línguas Ore, ore A gente precisa voltar A orar Porque é orando Que a gente vence As nossas guerras A gente já não fala Assim que lutam Minhas guerras Como é que você luta Suas guerras É primeiro orando Orando, orando Orando, orando Orando, orando Ah, jovem não ora Ora sim Jovem ora para casar Jovem ora Antes de ir para a faculdade Jovem ora Antes de fazer prova Jovem ora O crente ora Tem que orar Porque a gente quer ficar Fazendo nossos planos E depois botar Deus No bolo Falar Deus Assume esse B.O. A gente faz um monte de coisa Pelas nossas próprias mãos E depois fala Deus, a minha vida não muda Ué, mas tu não orou Antes de ir Tu não orou Antes de ir Não orou Antes de beijar na boca Não orou Antes de fazer nada Não orou Antes de sair de casa Não orou Antes de comprar Não orou Antes de assinar E depois fala Ai Deus Vai orar É que as vezes As pessoas chegam A gente e acham Que a gente é Super poderoso Acha que a gente É sobrenatural Meu Deus O pastor vai orar Não, eu vou lá Na irmã lá Porque ela vai orar Por mim Deus revela Para ela Deus quer revelar Para você também Gente, eu hein O povo chega e fala Ai eu quero a sua unção Vai orar Que você ganha ela Vai buscar Vai para o lugar Da dependência Quer ganhar vitória Ai faz um monte de custos Como vencer Sete passos Cinco chaves E Deus está falando Tem uma chave Ora, 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 ora Ora que eu te revelo Começa a orar que eu te revelo Começa a orar que eu vou intervir Começa a orar que eu vou agir Começa a orar Se Davi estivesse nos tempos de hoje Ele ia fazer um monte de custos No hotmart E eu Como vencer batalha Todo mundo ia comprar aqui Eu ia comprar E Deus está falando Sabe a chave que vai destravar A oração Só que a gente subestima A gente acha que é culto A gente acha que é um monte de coisa E culto é bom E é bom Mas ora Começa a orar na tua casa Começa a orar no teu quarto Para você ver Que Deus não vai te revelar Primeiro Coríntios capítulo 12 Diz que um dos dons Derramados sobre nós Dons carismáticos É Dom de discernimento de espírito Você quer saber Quem sim, quem não Quem nunca Vai orar Deus vai te revelar Quem quer dom de discernimento De espírito Começa a buscar Começa a buscar Começa a buscar Quer estratégia para vencer Cinco passos Cinco estratégias Começa a orar Que Deus dá estratégia Deus eu não sei Como criar meu filho Começa a orar Lê a Bíblia Que Deus vai te dar estratégia Ai eu não sei Como fazer Começa a orar E lê a palavra de Deus Que Deus vai te dar estratégia Ei Era o mesmo inimigo A mesma batalha O mesmo lugar Davi não subestimou E falou Eu vou é orar Eu hein Eu já venci uma vez Mas eu quero é vencer de novo Então eu sei que o lugar da vitória É onde? Na oração Desculpa gente O pastor é um gentleman Eu sou Sou assim Eu grito Desculpa Sorry Queria Mas não deu certo Porque na mesma intensidade Que o inimigo insiste Nós precisamos Resistir O inimigo vem furioso Eu vou furioso E meio Pra cima dele Como na oração Ei Não subestima não Fala Eu fui no terreno do inimigo E roubei Vai Sem oração Vai não Você tem que estar Debaixo Da Da sombra Do onipotente Porque Davi Entendia um princípio Muito importante Não é Deus Que tem que estar Do meu lado É eu que tenho que estar Do lado de Deus Deixa eu te dizer Muita gente diz Não Deus está comigo Deus está do meu lado E está mesmo Ele é onipresente Mas existe uma coisa Não é com as suas batalhas Não é com a sua força Com o seu entendimento Nem do jeito que você quer E acha É do jeito de Deus No tempo de Deus Como Deus quer Então é você Do lado de Deus Sabe uma palavra interessante Gideão Gideão estava lá Pra enfrentar Estava lá enfrentando Os midianitas E aí aparece o anjo Do Senhor E fala E aí ele fala Meu Deus Você vem da onde? Você vem da nossa parte? Você está do nosso lado? Ou você está do lado Do inimigo? E o anjo olha e fala Eu hein? Estou do lado de ninguém Eu estou do lado É do Senhor Ei Querido Esquece que é Deus Do seu lado É você que tem que estar Do lado dele Porque é do jeito dele Com as armas dele Enquanto você estiver lutando Com as suas forças Com o seu entendimento Vai estar ruim Não é Deus Não é Deus do seu lado Não é Deus Atrás de você É Deus na sua frente Por que eu estou dizendo isso? Porque vamos lá Porque eu já estou E aí Deus dá uma estratégia nova Pra Davi E fala Não Davi Da outra vez você foi Do jeito que você quis Agora é do meu jeito Faz o seguinte Agora você vai por trás E vai esperar Quando você ouve Um som de marcha Por cima da copa Das amoreiras Esse é o sinal Pra você atacar Porque eu já saí À sua Frente Ei É Deus na sua frente Te dando E garantindo A vitória Aleluia Aleluia Que Deus Ele destrói o inimigo Se coloque na brecha Se coloque na posição Esteja do lado De Deus Porque Deus vai intervir Na sua história Deus vai intervir Na tua situação Deus vai intervir Nessa causa Deus vai destruir O inimigo Deus vai intervir Aleluia Mas nós precisamos Ser Intensos Na peleja Não desistir Até quando eu devorar Isaia 62 Até que Ele nos coloque Por objeto de louvor Sobre a terra Até quando eu devorar Sobre essa situação Até que ele faça Alguma coisa Ou até que ele mude você Até quando Nós precisamos Ser intencionais Nós precisamos Ser intensos Na oração Não existe passividade Na batalha Eu vou ser meio Meio guerreiro Vai ficar meio vivo Talvez essa batalha Que você esteja travando Dure ainda um tempo Mas a palavra garante Que se nós permanecemos Ele nos dará a vitória Ele permaneça na batalha Permaneça na peleja Você não vai morrer Ele estará do seu lado Ele estará do seu lado Te dando força Te dando graça Te dando tudo Que você precisa Esteja debaixo Da potente mão do Senhor Em humilhação Em dependência E a vitória E a vitória será sua Ele é o Deus Que intervém na sua causa Quem crê Levanta do lugar Dando glória Permanecer é difícil Querido Eu sei Pode levantar Gente Eu estou terminando É verdade Dei uma de pregadora Pentecostal Levanta Dando glória E fica de pé Permanecer é difícil Mas quando há dependência Quando você depende de Deus E entende que só vai vencer com Ele Permanecer é simples Porque você sabe que não tem outra escolha Você não tem outra escolha Querido Deuteronômio 30 diz Apegue-se ao Senhor Porque disso depende a sua vida Apegue-se ao Senhor Dependa dele Dependa Não saia do lugar Da oração Da dependência Porque só tem uma maneira De ficar vivo Nessa vida E de chegar vivo Lá na glória Aleluia E eu quero falar pra você Nessa noite Eu não sei qual é O inimigo insistente Que vem batendo na tua porta Dia após dia Eu quero dizer uma coisa Deus Ele vai te dar estratégias Deus vai intervir nessa situação Deus vai te dar vitória Eu não sei o que aconteceu Eu não sei o que bate constantemente Aí no teu coração Se é a pornografia que você luta Se é contra a depressão Contra a ansiedade Contra o complexo de inferioridade De comparação Eu não sei o que fica batendo Na porta do teu coração Dia após dia Eu não sei quem é o filisteu da sua vida Que você vence hoje Amanhã Ele aparece Mas eu quero dizer que hoje Deus vai intervir na tua vida Deus vai intervir na tua história Ai, amor, 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 amor Legenda Adriana Zanotto